Fala pessoal! No vídeo de hoje mostraremos dois pontos muito importantes a serem observados em nosso mercado no marketing multinível. O primeiro ponto é que é necessário muita resiliência para se ter sucesso. E o segundo ponto é que jamais, jamais perca uma oportunidade. Aprenda a não perder o tempo ideal para uma oportunidade. E mais uma vez você verá que o momento é importante. Por isso já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Imagina a seguinte situação. Você foi demitido de uma empresa. Mora de favor na casa dos seus pais. A sua esposa está grávida do seu segundo filho. E o seu dinheiro do acerto com a antiga empresa praticamente foi para quitar as dívidas. Em um cenário onde o desemprego assolava o nosso país e como todos sabem, as contas não param de chegar. Quantos não passaram ou passam por uma situação parecida? Pense. Fatalmente, muitos caíram em depressão. Muitos tiveram ou ainda tem que aguentar aqueles olhares de pena nos encontros de família ou até mesmo de amigos. Parece o fim do poço. Mas saibam que, para uma nova história começar, uma antiga história precisa acabar. Muitas vezes é o fim do poço que nos faz levantar. Porque a dor, a dor é um solo fértil. E é no fogo que um ferro é forjado. E a história de Walter Wallace no marketing multinível começou após todas essas intempéries. Desempregado, morando com os pais, esposa grávida do segundo filho. O desespero foi tanto que ele chorou para não ser demitido e implorou para os seus antigos patrões não mandarem embora. Mas o mercado tradicional é olho por olho e dente por dente. Após dois anos e sete meses de contribuição com a empresa, de segunda a sábado, ele estava no olho da rua. Mas ainda assim, um sentimento de gratidão o consumia. Porque aquele sustento tirado do seu emprego foi bom. Mas o emprego nunca será o suficiente para quem tem a ambição de crescer e oferecer o melhor para sua família. Walter Wallace, no auge do desespero, começou a pesquisar na internet formas de ganhar um dinheiro extra. E no primeiro momento se deparou com a oportunidade da Polishop no marketing multinível. Onde poderia ser dono de uma loja online, inclusive, e formar a sua própria equipe. Mas quando soube do investimento, ele murchou. Mas com seu esforço, ele conseguiu um dinheiro através de um abono salarial que ele tinha direito. E iniciou no marketing multinível no dia 18 de agosto de 2012. Mas a sua jornada estava apenas começando. Com pouco dinheiro e até então pouca credibilidade. Onde nem mesmo seu irmão mais novo quis ingressar no negócio. Ele continuou apesar disso. Seu irmão, inclusive, se ingressou em uma outra empresa. Poderia ser esse o estopim para desistir, não é mesmo? Mas ele continuou. E após nove meses na Polishop, sem patrocínio e com pouco dinheiro para frequentar eventos. Ele percebeu que precisaria voltar ao mercado tradicional momentaneamente. Arrumou um emprego noturno para fazer o negócio durante o dia. E ainda assim dividindo seu tempo com a família. Vendia produtos na rua com os filhos acompanhando. Sem desculpas, sem medo, com puro trabalho e esperança nos olhos. E embora o seu patrocinador encontrava-se a mais de mil quilômetros de distância. A sua persistência o fez chegar na primeira graduação da empresa. E para piorar, naquela época, algumas pirâmides tomavam conta do mercado. E parte da equipe estava saindo para elas. Já um pouco desmotivado com a empresa atual, Walter escutou a proposta do seu irmão. Que naquele momento estava na empresa Up Essência. E com o dinheiro emprestado, lá estava ele indo para a sua segunda empresa de multinível. E dessa vez, logo na primeira semana, ele vendeu mais de mil e duzentos reais em perfumes. E conseguiu chegar à primeira graduação da empresa em dois ID's. Um em seu nome e o outro em nome da esposa. Daí ele começou a participar de eventos, treinamentos, seminários. E o Machado começou a afiar. Ainda conciliando com o emprego, o Walter nos contou que quando estava em eventos de reconhecimento, ele só ia embora quando o último diamante subisse ao palco. Pois ele se via lá em cima um dia. E mesmo chegando atrasado para o emprego, ele se arriscava. Pois a sua crença era enorme. E adivinhem só no que deu. Ele foi demitido. Emprego e atraso são palavras que não combinam. E talvez esse pé na bunda foi o impulso que ele precisava para lançar-se de vez ao negócio. E em dois anos na empresa UP, ele chegou a conquistar a sua casa própria. E foi também ao quinto nível da companhia. Mas essa história da UP, sabemos como terminou, né? Por conta de uma má gestão, o negócio desandou. Analisando o mercado, Walter via duas empresas como alternativas. Rinodê e Boulevard Monde. O amigo que o apresentou, Rinodê, estava no nível de ouro. E enquanto ele pensava sobre a proposta, o seu amigo chegou ao nível de duplo diamante com mais de 40 mil reais em ganhos. Ainda assim, ele decidiu fazer a empresa Boulevard Monde. Agora para refletir. Walter chegou ao nível de diamante na Boulevard. Isso foi incrível. Mas será que se ele tivesse aproveitado aquele momentum da Rinodê, seus resultados não teriam sido muito maiores? A resposta provavelmente é sim. Pois a Rinodê, como todos já sabemos, teve uma curva de crescimento absurda entre 2014 e 2018. Foi o seu momento. E todos os grandes cheques da empresa iniciaram no negócio nesse período. Fora que, além de perder essa mega oportunidade de estar no momento de uma estrutura locomotiva, ele passava por problemas na Boulevard. A empresa teve seríssimos problemas de gestão e faliu. E lembram daquele amigo que apresentou o Rinodê para o Walter? Dessa vez, ele decidiu aceitar a oportunidade e chegou ao nível de prata no primeiro mês com mais de 2.700 reais em ganhos. E o seu amigo já estava milionário no negócio. Sua equipe praticamente ninguém quis acompanhá-lo. Ele recomeçou do zero, motivado pelo brilho nos olhos do amigo que aproveitou o momento e ganhou muito dinheiro com a Rinodê. Em seu segundo mês de empresa, ele começou a sentir as dificuldades de se entrar em um negócio de multinível de forma tardia. Ele apresentava, apresentava e apresentava os planos diariamente, mas ninguém entrava no negócio. Novamente deprimido, chateado pela falta de resultado, Walter se via mais uma vez sem saída. E pedia a Deus que uma nova oportunidade aparecesse em sua vida. Foi então que um outro amigo o convidara para a empresa Profit Nemawash. E com muito esforço, chegou ao nível de duplo diamante na empresa e foi o mais rápido da empresa atingir essa graduação. Mas como nem tudo são flores, devido a algumas circunstâncias, ele decidiu mais uma vez visualizar o mercado. E junto com a sua equipe, optou pela Amacapariz. Você, meu caro telespect, deve estar pensando agora, mas que diabos esse homem tanto pula de galho em galho? Na verdade, só quem vive o desespero de mostrar planos e não converter, entende o que é isso. Ele buscava o que, em sua opinião, era a melhor alternativa. Talvez, ainda traumatizado com a perca do momentum da Rinodê, ele percebeu que não queria mais ficar de fora de grandes oportunidades. E na Amacapariz, foi diamante, com mais seis diamantes formados na equipe em seis meses. E uma organização com mais de seis mil pessoas. Porém, já com os olhos no mercado de opções binárias e forex, ele se cadastrou em uma empresa que ensinava sobre esse mercado. E seus amigos Jorge Santos e Guilherme Aguiar o convidaram para conhecer um novo negócio em Salvador, que os donos mostravam as operações. E apesar das dúvidas, que foram todas sanadas, ele decidiu fazer parte desse grande projeto. E em menos de quatro meses, nos tempos atuais, ele chegou à graduação de Black Diamond dessa empresa. E movimentou mais de dois milhões de dólares na sua menor equipe. E já passaram mais de sete mil pessoas em seu time. E mais de um milhão seiscentos e cinquenta mil reais em noventa dias foram faturados. E também foi premiado com dois automóveis e uma casa. Hoje, ele conta que vive o seu melhor momento. E é sempre grato por todas as oportunidades que passaram pela sua vida. E que cada uma delas lhe ensinou uma lição. Sempre com resiliência, persistindo em busca de um futuro melhor. E ele deixou um conselho, que é, você deve continuar. Se está difícil, continua. Se a sua equipe morreu, continua. Se não acredita em você, continua. Se está sem dinheiro e passando necessidade, continua. Se não bateu o seu nível, continua, continua, continua. Pois vai chegar a sua hora. E juntos viveremos os melhores dias de nossas vidas. Grandes coisas podem estar por vir. Basta você continuar. E essa foi a história de Walter Wallace. E agradecemos você que nos acompanhou até aqui. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News! News! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho